O Papa Francisco acaba de retornar de sua viagem à República de Malta e já se prepara para uma nova viagem. O destino agora é a África. No Sudão do Sul, católicos aguardam a visita marcada para julho. Francisco espera pedir a paz para esse país devastado há anos por lutas tribais e políticas, além de enfrentar a pobreza extrema. Aqui na Canção Nova, você já sabe, você fica sempre mais perto do Papa.